Povo querido de Jundiaí, foi aprovado na manhã dessa terça-feira o meu projeto de lei que prevê a placa e cartazes em condomínios residenciais de denúncias da violência contra a mulher, contra o idoso, contra as crianças, os adolescentes e também os animais. Colocando assim 181, o 100, todos os canais de denúncias nesses ambientes que nós sabemos que muitas das vezes tem sido alvo de violência contra as classes citadas por esse vereador. Vereador Conde trabalhando por Jundiaí.